Aí eu falei, mano, vou fazer aula particular. Eu indico pra todo mundo que não sabe falar inglês, faça aula particular. Por quê? Porque ela vai na sua casa pra dar aula, e aí... Aí você tá na sua casa, quer te corrigir? Não vai corrigir não, na minha casa ninguém corrigiu não. Falei, I have a problem. Ela falou, é problem. Eu falei, não é não, aqui em casa é problem. Quer corrigir é do portão pra fora, que quem manda nessa porra sou eu, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Mas tão fazendo um mês e pouco que eu tô fazendo aula de inglês, já tô começando a manjar. Já assisti um filme inteirinho esses dias, um inglês inteiro, sem legenda nenhuma, e entendi. Vocês acreditam nisso? Um do Chaplin. Ué, em inglês eu entendi.